Pobre de mim Pobre de mim Não posso viver contente com você Longe de mim Eu sou um pobre coitado Sofrendo desesperado Por alguém que foi embora Me deixou abandonado Eu gosto muito dela Ela não gosta de mim Eu vivendo longe dela Sei que é muito ruim Pobre de mim Pobre de mim Não posso viver contente com você Longe de mim Pobre de mim Pobre de mim Não posso viver contente com você Longe de mim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Não posso viver contente com você Longe de mim Pobre 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 de mim Legenda Adriana Zanotto